Gente, ó, você acabou de ter uma receita deliciosa, só que você sabe que não pode deixar de fazer atividade física. E hoje o Marco do Rini também vai direcionar pra você, papai, um fortalecimento pras pernas, pros braços, porque a idade vai chegando e alguns pais não querem fazer atividade física, né? Não pode não, vamos ver o que o Marco do Rini tem pra você. Boa tarde, Marco! Corpo em Movimento Oferecimento Clínica Sampou, Odontologia Estética Instituto Pitarello, Cirurgia Plástica Boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui nessa data especial, Dia dos Pais. E vamos falar disso hoje. Com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo uma certa idade e ficando mais sedentárias. Com isso, perdem a massa magra. Eu vou passar alguma série de exercícios hoje, com um par de halteres, pra fortalecimento de braços, ombros e pernas. Vamos ver como é que é? Vamos começar com o básico. O bíceps, par de peso, subiu e desce. Subiu e desce. O próximo exercício é para fortalecimento de braços, de ombro. Você sobe e desce devagarzinho. Sobe e desce devagarzinho. Esse tipo de exercício vai fortalecer suas costas, seus ombros e vai melhorar a sua postura. E desce. Mais um. Mais dois. Você pode fazer séries de dez repetições, doze, quinze. A segunda da sua resistência e força. Ok? O próximo exercício é para ombros e peito. Você vai subir e voltar. Subir. 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 O próximo é uma combinação de bíceps e ombro. Então você vai subir. Um, dois, três, abaixa quatro. Com a idade, nós precisamos fortalecer muito as pernas. Para evitar quedas, tombos e esse tipo de coisa. Exercício bem fácil de fazer. Quem não é acostumado, pode colocar uma cadeira atrás. Ou simplesmente de corpo livre. E agacha. E volta. E volta. Isso. Esse tipo de exercício, o agachamento, ele é um pouquinho aeróbico também, né? Porque dá uma aceleradinha no teu cardiovascular. Para ele ficar mais intenso, você faz dois agachamentos, duas insistências e sobe uma vez. Então fica assim. Um, dois, sobe três. Um, dois, sobe três. Muito bem, pessoal. Lembre-se que atividade física é importante em todas as idades. Por isso, cuide-se desde jovem. Para chegar lá na frente, você tem uma condição física boa e uma vida saudável. Um beijão a todos os papais do Brasil e do mundo. Até a próxima, Maíra. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.